Eita, Dilma, tudo aí, beleza, cara? Beleza. Ó, o Sininho ficou frouxo no braço, tá emagrecendo, hein? Pior que tua, cara, tô fazendo aquele crossfit, sabe? Sei, sei, sei. É ótimo pra perder peso e aliviar o estresse, é ótimo. Ah, sabe o que é ótimo pra aliviar o estresse? Passar uma semana em Paris, cara. Ah, eu vi você lá no Instagram, suas fotos lá, achei ótimo, cara. Você viu? Vi. Ué, até ia perguntar isso pra vocês. Estranho que você não curtiu, achei que você não tinha nem visto. Ah, eu acabei de falar que curti todas, eu gostei de todas. Não, não, não é esse curtir que eu tô falando, ó, isso aqui, ó, ó as fotos aqui, ó, entendeu? É esse curtir, todos os meus amigos curtiram, rapaziada lá toda curtiu. Aqui, ó, cadê seu nominho aqui? É esse curtir que eu tô te falando, entendeu? Eu acho que eu nem reparei que tinha que curtir, apertar no botão. Ah, tá, não, mas enfim, isso aí, né, nem, ó, olha essa aqui, meu, que sensacional da Sheila e o Gary. Eu vi essa, cara, achei muito fofo, mano. É, e não curtiu, né? Pois é. Marco do Triunfo, não curtiu também. Olha essa aqui dos meus filhos, você viu isso aqui? Aham. É, e também não curtiu, né, mas tudo bem. Ó, meu, não curtiu nenhuma, olha aqui essa aqui, meu, da minha esposa me dando um beijo e nada também de curtir, hein? Ó, mas eu prometo, eu prometo de verdade que eu vou lá, chego na minha casa, pego meu celular e curto todas as suas fotos. Pode ir. Ah, imagina, cara, isso aí pra mim não faz a menor diferença, de verdade, eu nem ligo. Vamos mudar de assunto, fala de você agora. Quer saber se vai fazer uma viagem no verão, um programa bacana, especial, o que que é? Eu vou lá na mesma casa que a gente sempre alugava, há 10 anos, lá em Michigan, sabe? Sei, sei, sei. As crianças até chamam de Michigan chato. Porra aí, pô. É, pô. Não, é difícil, mas eu tô com pressa, eu tô indo embora. Fala, amigão. Falou, cara. Depois a gente conversa mais. Tchau. Tchau. Tchau.